Boas, para este vídeo decidi falar acerca do bloqueio intelectual. Uma coisa muito recorrente. Embora possa não parecer, ou possa não se ter ideia, uma pessoa possa não ter ideia disso, o bloqueio intelectual é uma coisa muito recorrente. Em que é que consiste ou o que é que causa o bloqueio intelectual? O bloqueio intelectual tem a ver com... ou é causado pelo conservadorismo intelectual, pelo apego intelectual. Quando eu sou falar em... Ei, aquela pessoa não tem mente aberta. Ou então uma forma de se perceber é que não tem abertura consciencial, não admite possibilidades, ou pode até ter um egocentrismo ideológico porque... No fundo, o bloqueio intelectual só acontece quando uma pessoa vive com medos. Quando uma pessoa fechou o seu sistema de crenças. Quando uma pessoa não está aberta para aprender algo novo. Quando uma pessoa não sabe, não consegue lidar com a diferença. Essencialmente quando uma pessoa se considera, de uma maneira ou de outra, a dona da razão. Quando uma pessoa tem medo da dor, por exemplo, por isso a questão da forma como uma pessoa lida emocionalmente das coisas é muito importante para se perceber a forma como uma pessoa lida intelectualmente com as coisas. Quando uma pessoa tem medo da dor, medo do desconforto intelectual, uma pessoa acaba por ter medo de... acaba por criar um bloqueio intelectual. E uma das coisas que se repara muito, ou que se pode reparar, é que a pessoa com um bloqueio intelectual, ela não está aberta para nada. E ela acha que tudo aquilo que é diferente, de uma maneira ou de outra, não faz sentido, ou não tem lógica. Quando ela não consegue perceber, ou ela não consegue ver, que simplesmente não concorda, ou simplesmente não conhece. Quando eu falo nos princípios fundamentais da lógica, que é a diversidade que tem a ver com o meu trabalho, uma criação minha, a diversidade alimentar, a congruência coletiva e a extantação pela totalidade. E quando eu falo também na... facilmente se considera que não tem lógica, uma lógica poder-se ainda não ter compreendido. É importante para uma pessoa ter em conta, quando uma pessoa lida com uma crença diferente, uma ideia diferente, por exemplo, facilmente uma pessoa considera que ela não tem lógica, quando poderá ainda não ter compreendido. E facilmente não compreende quando não conhece, e facilmente não conhece quando não quer conhecer. Quando uma pessoa tem um bloco intelectual, uma pessoa facilmente, para continuar a conservar as suas crenças, porque está apagada a elas e não quer abrir mão, facilmente cria um espantalho de tudo aquilo que é diferente que está à sua volta. Espantalho é uma falácia em que se deturpa e distorce os argumentos dos outros para tornar mais facilmente refutável, por exemplo. E a pessoa não quer ver nada do que é diferente, não quer conhecer sequer, não quer estar aberta para isso, porque quer continuar a conservar as suas crenças a toda a força, a todo o custo. Então este bloqueio intelectual acontece quando uma pessoa simplesmente, de uma maneira ou outra, fica parada no tempo. Uma pessoa não quer aprender nada de novo, não quer ver nada de novo, e menospreza, inferioriza, ridiculariza até tudo aquilo que é diferente. Todas as novas propostas de verdade, ideias e ideologias, sistemas de crenças, sistemas ideológicos, seja for que apareçam, possam eventualmente aparecer. A pessoa com o bloqueio intelectual é aquela pessoa que não dá para dialogar com ela. Ou há uma sintonia, uma concordância com ela, ou ela, quando uma pessoa tem a mente aberta, a pessoa pode ter as suas crenças, mas uma pessoa ouve o outro, uma pessoa procura compreender o outro, uma pessoa procura aprender coisas novas, porque quando uma pessoa tem o bloqueio intelectual, a pessoa está bloqueada, a pessoa está parada, a pessoa não quer abrir mão das suas crenças, se a pessoa está fechada nas suas crenças, e mesmo que apareça algo de fora que denuncie as incongruências, ou demonstra a falibilidade das suas crenças, ou a falsidade, ou seja o que for, ou que apresenta algo novo e mais real, mais verdadeiro, isto é tudo muito relativo, mas pronto. A pessoa não quer abrir mão, a pessoa está bloqueada, é um bloqueio. E no fundo, esse bloqueio intelectual é criado por um bloqueio emocional, a pessoa está apegada emocionalmente a determinadas crenças, e a pessoa tem um profundo medo da dor. E quando nós analisamos, percebemos que cada pessoa tem a sua história, e que as pessoas muitas vezes, desde que nascem, são reprimidas e oprimidas, socioculturalmente, familiarmente, e são obrigadas a pensar de determinada maneira, muitas vezes, e as pessoas incorporam essa repressão e opressão, incorporam e imitam de forma inconsciente uma educação que recebem socioculturalmente e familiarmente, as pessoas criam depois de um bloqueio, acham que as coisas têm de ser assim à força toda, assim como aprenderam. Até pelas instituições de ensino, não quer dizer que as instituições de ensino só ensinem coisas más ou erradas, mas que a pessoa tem de aprender a colocar em causa. E quando uma pessoa não quer colocar em causa, não quer questionar, não abre consciência para aprender coisas novas, não quer aprender coisas novas, ou diferentes, ou às vezes até que possam colocar em causa o próprio sistema de crenças, a pessoa basicamente tem um bloqueio intelectual. E não basta ser muito inteligente para não se ter bloqueio intelectual. O que não falta no mundo são grandes autoridades, grandes inteligências, grandes cientistas, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes ídolos para muita gente que estão completamente bloqueados intelectualmente. Porque estão bloqueados emocionalmente. Porque apagaram-se determinadas crenças e não querem abrir mão à força toda. Querem conservar as suas crenças, porque estão apagados emocionalmente a elas. É porque têm medo de pensar fora da caixa. Têm medo de admitir a possibilidade de estarem errados. Às vezes uma pessoa tem medo de pensar de forma diferente porque têm medo de ser rejeitada por ser diferente. E por pensar de forma diferente. Então a pessoa com tanto bloqueio emocional, com tanta dependência emocional, com tanta necessidade de reconhecimento, aceitação e valorização dos outros, a pessoa muitas vezes acaba bloqueada intelectualmente. Então há muitas razões para levar uma pessoa a bloquear-se intelectualmente. E a pessoa é responsável pelo seu bloqueio. Isto não serve para uma pessoa ser moralista ou julgar quem tem bloqueios intelectuais. Serve para colocar sementes. Serve para incentivar a curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Porque quando uma pessoa está bloqueada intelectualmente, a pessoa não consegue ter curiosidade intelectual, não consegue ter liberdade intelectual e não consegue ter independência intelectual. Porque a pessoa está parada completamente. A pessoa, tudo aquilo que aparece... Por exemplo, a pessoa está tão bloqueada que mesmo que apareça aqui uma experiência, uma ideia, uma desconstrução, uma análise que demonstre absolutamente quase as incongruências das próprias crenças, a falibilidade das próprias crenças, a erraticidade das próprias crenças, a pessoa não quer ouvir, a pessoa vai exercer-se com uma hermenêutica denigrativa, vai interpretar denigrativamente, vai denagrir completamente e distorcer e deturpar aquilo que possa estar sofrendo, que possa estar a demonstrar toda a falibilidade, incongruência e erraticidade das próprias crenças. A pessoa vai criar um espantalho, uma falácia de espantalho, deturpar para tornar mais facilmente refutável. Porque a pessoa não quer ver a verdade. A pessoa não quer ver as coisas. Porque a pessoa está bloqueada intelectualmente. E não interessa se a pessoa é muito inteligente, não. A pessoa está escrava do seu bloqueio intelectual. Isto é uma auto-escravidão. O bloqueio intelectual é uma auto-escravidão. A pessoa acha-se tão dona da razão, porque às vezes nem sequer é o sentimento de superioridade. Às vezes é simplesmente um medo profundo de pensar de forma diferente. A pessoa foi tão reprimida e oprimida desde pequena que a pessoa tem de pensar assim. A pessoa tem medo de ser castigada e de sofrer se mudar. Porque desde a antiguidade as pessoas são oprimidas e reprimidas constantemente. Então estes arquétipos da repressão, da opressão, do controlo, da culpa, do julgamento, da violência, eles são plasmados nas sociedades. Então as pessoas têm um profundo medo de pensar. Estão completamente bloqueadas intelectualmente. E incorporam bloqueios intelectuais. E quando as pessoas estão tão bloqueadas intelectualmente, as pessoas estão escravas do seu bloqueio intelectual. E só elas é que têm o poder para sair dessa situação. E como só elas é que têm o poder e liberdade para saírem dessa situação, porque não dá para impor liberdade nos outros. É um bocado estranho, mas não dá. É um bocado estranho falar isto, de impor liberdade nos outros. A pessoa, como tem esse poder e essa liberdade, a pessoa tem essa responsabilidade. Então cada um de nós tem o dever, de uma maneira ou de outra, o dever de ser feliz, o dever de abrir a sua consciência. O dever, entre aspas, de estar atento ao seu hipotético bloqueio intelectual e de incentivar e de forçar a si mesmo o desbloqueio intelectual. A autoconsciência, o autoconhecimento, admitir a possibilidade de poder ter um bloqueio intelectual e de alguma coisa. E incentivar a si mesmo o desconforto intelectual. Uma pessoa só pode procurar contrariar, passo a passo, o próprio hipotético bloqueio intelectual quando uma pessoa se força a ver coisas diferentes, a interpretar coisas diferentes, a procurar conhecer coisas diferentes, a procurar compreender coisas diferentes, a lidar com tudo aquilo que é desconfortável intelectualmente, que no fundo é desconfortável emocionalmente. porque não dá para pensar a razão fora dos primos da emoção, porque está tudo ligado. Então, a pessoa que vive com um bloqueio intelectual e não interessa se é muito inteligente, se é um gênio, não interessa. O bloqueio intelectual é o bloqueio intelectual. Não interessa se a pessoa é muito inteligente. A pessoa tem de canalizar os recursos intelectuais que tem, entre aspas, para pensar, para enfrentar o desconforto intelectual. Que a pessoa possa ser muito inteligente e ter um bloqueio intelectual. E vê-se, no mundo, grandes autoridades científicas, intelectuais, espirituais, filosóficas, políticas, cheias de bloqueios intelectuais. E nada disto tem a ver com o julgamento do moralismo, porque eu nem sequer estou a dar nenhum exemplo em específico. Simplesmente acontece. E nós, em nome da consciência, e até em nome da felicidade, porque às vezes nós estamos bloqueados intelectualmente, estamos escravos, sem nos apercebermos, por causa de formatações robóticas, entre aspas, que recebemos tudo a pensar da mesma maneira, sistemas ideológicos decadentes, estamos bloqueados intelectualmente, estamos escravos de ideias, de ideologias decadentes e destrutivas. E nós não percebemos que, por estarmos tão apagados a isso, que nos faz mal, não basta seguirmos ao que nos faz mal, não estamos apagados ao que nos faz mal, por causa disso nós não conseguimos ser felizes. Por causa destas questões filosóficas. Às vezes as filosofias que nós seguimos, filosofias de vida, são exatamente aquilo que nos poderá levar à felicidade, ou aquilo que nos poderá levar à amargura, à infelicidade, à frustração e à insatisfação. E nós queremos ser felizes, queremos ser pessoas conscientes, maduras, responsáveis, autoconscientes. Nós temos de aprender a lidar com a diferença intelectual. Com a diferença, simplesmente, com as diferentes crenças, com as diferentes ideias, as diferentes ideologias, sem nos precipitarmos a ridicularizar, a denegrir, a distorcer e a inferiorizar, para tornar mais facilmente flutável e sem nos precipitarmos a considerar que não tem lógica, e que não tem sentido e que é absurdo, aquilo que no fundo não conhecemos. Às vezes só ouvimos uma ideia. Vamos imaginar um sistema filosófico, uma ideia, uma teoria, uma ideologia, que é uma coisa enorme, tem muitos assuntos, muitos conhecimentos correlacionados. E, de repente, uma pessoa ouve falar uma coisita assim menina acerca desta teoria que é uma coisa que envolve muita coisa, e a pessoa já acha que não faz sentido, ou que não tem lógica, ou que faz sentido e tem lógica, ou que é absurdo, ou que não é absurdo, ou seja o que for, precipitadamente, preconceituosamente. Eu vejo pessoas profundamente inteligentes, com tantos bloqueios intelectuais, que às vezes são tão contra alguma coisa, ou discordam tanto de alguma coisa, ou não acreditam profundamente em alguma coisa, e uma pessoa vai haver, mas com convicção, e vai haver e desconhecem profundamente essa coisa. Nem sequer procuram estudar e investigar, desconhecem profundamente. E pessoas profundamente inteligentes, grandes intelectuais, grandes autoridades intelectuais. E por que será que isto acontece? Uma das coisas que leva isto a acontecer, além da falta de autoconsciência e do bloqueio intelectual, é também a falta de humildade. Quando uma pessoa não tem humildade para admitir que não sabe o suficiente para ser aqueles juízes de superioridade ou inferioridade, certo ou errado, quando uma pessoa não tem humildade para admitir que simplesmente não sei acerca disso, para falar alguma coisa acerca disso eu teria de estudar e investigar minimamente, quando uma pessoa não tem humildade para isso, não há inteligência que valha. E agora conseguem perceber a importância da humildade para a filosofia, para o exercício intelectual? Porque é muitas vezes a falta de humildade que leva ao preconceito, que leva à falácia de espantalho, que leva à ridicularização dos sistemas filosóficos por vezes profundamente intelectuais, inteligentes, sofisticados e sustentados, e até empírico-objetivamente. Portanto, não basta ser profundamente inteligente e nós vemos pessoas profundamente inteligentes. É preciso humildade e autoconsciência e desbloqueio intelectual para que essa inteligência faça crescer alguma coisa em si. Ou potencie o crescimento consciencial. E não pode haver crescimento consciencial sem transformação consciencial, sem aprendermos a ler coisas diferentes, a estudar coisas diferentes, a investigar coisas diferentes, novas. E muitas vezes aquelas que mais são ridicularizadas. Porque às vezes o que é mais fácil por um ego que está muito bloqueado intelectualmente, está muito apegado a determinadas crenças, o que eu vejo muitas vezes acontecer, além da falácia de espantalho, é uma ridicularização profunda daquilo que é diferente. A pessoa de turpa distorce, ridiculariza para tornar mais facilmente refutável. Quando às vezes ridicula o comportamento de denigração e de ridicularização de algo que a pessoa desconhece profundamente. E eu estou a falar assim no sentido formal. Eu não vou dar exemplos em específico. Não preciso dar. Porque eu quero que estejam o mais abrangente possível. Portanto, temos de ter cuidado. Temos de ter tranquilidade e serenidade. Temos de ser muito prudentes, no meu entender, antes de nos precipitarmos a dizer que algo tem lógica ou não tem lógica, faz sentido ou não faz sentido, é absurdo ou não é absurdo. Porque muitas vezes nós só estamos a manifestar uma profunda ignorância por escolha. Nós escolhemos ignorar. Nós poderíamos estudar e investigar aquilo que nós discordamos profundamente, não acreditamos profundamente ou achamos que é profundamente sem sentido. Nós poderíamos estudar e investigar com apertura consciencial, com humildade, admitindo possibilidades. Mas não. Nós ouvimos uma ideiazita qualquer acerca de um assunto. Ridicularizamos. Fugimos. Porque queremos continuar a conservar as nossas crenças. Porque estamos, no fundo, bloqueados intelectualmente e estamos profundamente. Porque o bloqueio intelectual faz isto. Nós estamos, muitas vezes, profundamente escravos de ideias, de crenças, de sistemas ideológicos. Muitas vezes profundamente decadentes. E às vezes é essa escravidão, esse bloqueio intelectual que faz com que determinadas pessoas sejam profundamente infelizes. E às vezes seguindo grandes convenções. Convenções profundamente arraizadas. Paradigmas profundamente arraizados na sociedade e no mundo. Muito valorizados ontologicamente, academicamente. E às vezes estamos tão apegados a determinadas crenças e bloqueados intelectualmente porque seguimos sagamente ídolos que nós temos desde que nascemos. Às vezes é a nossa relação com os nossos ídolos, este nosso bloqueio intelectual e a nossa relação com os nossos ídolos que nos torna as vidas decadentes. E nós temos de aprender a pensar profundamente acerca disso. E para que é que serve a filosofia? Para isto, por exemplo. Para se falar acerca do bloqueio intelectual. Para se falar acerca do desbloqueio intelectual. Para se colocar as autoridades em causa, para se colocar os seus ídolos em causa, para se incentivar a curiosidade, a liberdade e a independência intelectuais. Para se pensar profundamente acerca das coisas. Como muitos dizem, filosofia é pensamento crítico. Ou pensamento analítico. É muitas coisas. Amar a sabedoria, amar a verdade. E como é que dá para amar a verdade? As verdades que vão aparecendo no mundo, científicas, por exemplo. Como é que dá para amar isso se uma pessoa tem um bloqueio intelectual profundo? Porque, às vezes, para crescermos profundamente intelectualmente, consciencialmente, para ampliarmos a nossa consciência, nós temos de admitir a possibilidade de algumas crenças que nós temos, de alguns preconceitos, poderem estar profundamente errados. E nós temos de ser humildade, autoconsciência e responsabilizados por este exercício intelectual constante, que deve ser constante. Que é muito mais fácil e confortável simplesmente continuar a pensar da mesma maneira. É difícil mudar. É desconfortável mudar. Por isso é que o bloqueio intelectual é mais fácil. É mais imediato. É mais fácil fazer tudo para continuar igual, para não ser rejeitado pelos outros. Ou para não ser conforme a minorias. E fica aqui uma pequena reflexão filosófica acerca do bloqueio intelectual. Se gostarem deste vídeo, nos meus vídeos, no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se quiserem mesmo contribuir para o crescimento e sustentabilidade do canal, tornem-se patronos em patreon.com barra Filipe Ferro Calhau. Eu deixo isso na descrição, porque é importante para fazer crescer o canal. Seria fantástico. E cumprimentos filosóficos.